Atenção, porque a partir das onze e quinze da manhã, preparamos domingo especial pra você e pra sua família, conta tudo pra gente Celso. Já estou sentindo aquele clima de competição no ar, da disputa do troféu mais cobiçado da televisão brasileira. E não tem? Tem, tem torta na cara, você gosta né? Eu também. Gostamos também de prêmios. Prepare o seu coração. Muitos prêmios. A emoção vai tomar conta do até onde você chega, Cacau Show. Emoção não pode faltar mesmo. Vai ter até casamento? De quem? Da minha amiga, Márcia Dantas. Mas esse clima de amor... Amor da minha vida. Pode azedar na cozinha. Joga cerveja na parela, garoto. Minha mulher que manda. A partir das onze e quinze da manhã... Olha, fica comigo porque eu te garanto que seu dia será muito mais divertido ao meu ladinho aqui... Mãe, o que é isso? É caladril. Um pós-praia pra usar depois de tomar sol. Ué, se o sol está em todos os lugares, ele também é um... Pós-chirrasco! Pós-park. Pós-festival. Né, mãe? Caladril. Repoz tudo o que você curte ao sol. O único com hidratante Hidra 3D. Caladril. Viva o sol em todo lugar. Salada de maionese com relmas faz parte de todos os domingos do Brasil. Todos os domingos mesmo. Como os irmãos domingos que comem salada de maionese com frango e macarrão. Tá gostoso? Tudo de bom. Tem a Jane Domingos, que não passa sua receita secreta pra ninguém. Não mesmo, ué. E o Dominguinhos, que sempre faz a salada de maionese com churrasco pra dar sorte no jogo. Bah, hoje tem gol. Que tal deixar o seu domingo tudo de bom com relmas? A maionese número um do Brasil. Cuide bem das suas pernas. Varicel Comprimido tem ação anti-inflamatória. Melhora a circulação e alivia dores e inchaços. É mais leveza em cada passo. Varicel. Alívio para uma vida mais leve. Roda, roda, roda. Pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Tá lencendo a prêmio? É! Ele acaba de ganhar uma casa no valor de 300 mil reais! O padre foi chorar, eu tava tremendo. Felicidade a mil, né? Poder ter uma casa com meus filhos, pra mim é tudo. Eu participei do painel de sítio e ganhei todos os prêmios. Quem sou eu hoje? Hoje eu sou a minha melhor versão. E Makeup Hair agora também em sua melhor versão, com silício orgânico. Efeito poderoso para cabelos mais saudáveis. Tecnologia e inovação e Makeup Hair. Gente, olha só as compras que eu fiz só com o cashback do PagBank. Esse livro aqui foi com o cashback da fatura de janeiro. E esse tênis foi com o cashback de fevereiro. É que no PagBank, 3% da sua fatura do cartão de crédito volta como dinheiro pra você. Ou seja, quanto mais você compra, mais você ganha. Viu? E o cartão do PagBank é sem custo, sem anuidade e sem análise de crédito. Peça já o seu cartão PagBank e comece a usar o seu cashback. PagBank. Seu dinheiro rende mais. Doda de barriga. Quem são vocês? Pai, você tava esse tempo todo no banheiro? Você perde bons momentos quando tá com diarreia. RepoFlor possui três doses diferentes pro tratamento de todos os tipos de diarreia. RepoFlor. A vida acontece fora do banheiro. Quer ganhar um Kit Felicidade no Viva Sorte? No Kit Felicidade tem dinheiro, moto, carro, caminhonete e casa amobiliada. Tudo isso é um prêmio só. É o Kit Felicidade do Viva Sorte por R$ 1,99. Agora, serão quatro Kits Felicidade por R$ 1,99. Casa amobiliada, caminhonete, carro, moto e muito dinheiro. Todos os seus sonhos num prêmio só. É o Kit Felicidade Viva Sorte pra sua família. Compre já o seu. Eu parei de fumar porque o cigarro comprometeu a minha saúde. Fumazil é um comprimido que dissolve rapidamente na boca, ajudando a controlar a ansiedade e agindo nos sintomas da abstinência. Acredite, você pode parar de fumar. Decidiu? Fumazil. Taiti Toli é Guaraná, Taiti Toli é Limão, Taiti Toli, Toli é o melhor. Taiti Toli é Guaraná, Taiti Toli é Limão, Taiti Toli é o melhor. Largar os estudos é um problema que prejudica o futuro dos jovens. Mas muitos estudantes acabam saindo da escola porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia, um incentivo para alunos do ensino médio continuarem estudando. São R$ 200,00 para sacar todo mês de aula, mais R$ 1.000,00 a cada ano concluído e mais R$ 200,00 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$ 9.200,00. Pé de Meia, um incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Só Seminovos Movida tem os seminovos mais novos do mercado. Com entrada em 12 vezes sem juros. E plano de financiamento em até 60 vezes. São mais de 80 lojas pelo Brasil. Vem garantir o seu seminovo na Seminovos Movida. Um dos maiores e mais premiados sucessos da Broadway chegou a São Paulo. Venha se emocionar com essa super produção. Uma explosão de brilho, dança, humor e diversão. Uma comédia musical com Thiago Abravanel, Vânia Canto, Lintz e Paulino e um elenco encantador. Hairspray. De quinta a domingo no Teatro Renault. Ingressos no site ou na bilheteria do Teatro. O segredo das famílias italianas há 140 anos agora na sua cozinha. E toda hora. Chegou o Galbano, o queijo número um da Itália agora no Brasil. Nesta segunda, logo após o programa do Ratinho. Está começando aqui o Arena SBT. Essa é a nossa escalação e não há dúvida do refresco. Tem que celebrar muito a vitória hoje e depois vai vendo. É. Arena SBT. Tchau. 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 Tchau, tchau.